. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está mentindo? Aí, olha pra lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então você vai estar com a gente, hein? Boa! Sim! Agora você ficar todo! O que é isso? 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 Anda e São Silva? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que quer! Mitarão do céu! UFC se é na luta! Tá faltando só o moleque do cigano Cigano? Pre Pre não Tá maravilhoso aqui, tem esse aqui Ok Pode morrer Pode morrer Quem que veio com você? Minha mãe, meu irmão, minha tia Na primeira vez Na primeira vez eu vim aqui Não é nada Não é nada Um monte de gente Continua que eu quero filmar, tá? Continua só T T O pai tem que conversar, você já tá me tomando que o cara tá aí? Você vai te chamar? Você vai te chamar? Sim. Tá meio, tá meio, tá meio. Você é pinha! Ó o Zepinha, rapaz! E aí, grandão! Porra! Tá nos Estados Unidos, bicho! Tá foda, hein! Ah, rapaz! Ah, rapaz! Aí, bicho! E aí, bicho! Tira o dedo da boca, bicho! Porra! Pode a mão assim, ó. Pode ir com cara feia lá pra cá, mané. É um pitbull, bicho! Cadê sério? Vem, não sei, lori! Breno! Ah! Ah! Quis quão... Que me matou? Ele tava perguntando o que as coisas foram... Ah, o Breno tava esperando o cigarro também! – Ele roubou o pé, não, o cigarro? – Ele roubou o pé, não, o cigarro? – Ele roubou com ele com o cigarro? – Vai carar também o cigarro? Ah, vou botar ele pra dormir aí! – Ah, aí, aí, aí! Não lembro! Obrigado. Ah, tá bom? E agora? Vou pra aqui. Vai, não, não, não tá? Vai, não! Vamos mais para ele. Ó, ó! E agora! E agora! Bom, o Breno é um garoto muito engraçado, sabe? Cada dia depois da escola, quando eu saí da escola, ele veio para o campeonato de campeonato, para a escola, para assistir o treinamento, para nos treinar e estar lá, jogando, como um jovem normal. Ele gosta de treinamento, ele é um muito inteligente. Não importa como grande o outro filho, ele vai lá e tenta pegar o cara. Ele gosta de jogar, de jogar com os outros filhos. E ele é um muito engraçado e feliz. A equipe do primetime show estava lá, filmando os meus treinamentos e tudo, e então ele começou a conversar com vocês. E eu expliquei para ele que eles estão me filmando porque eu iria lutar. Ele disse, ah, você iria lutar? Quando? Onde ele iria lutar? Eu disse, nos Estados Unidos, muito longe daqui. Ele disse, não, não, traga-me com você, traga-me com você. E eu disse, não, ok, eu vou ver. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu acho que vai ser incrível para ele, sabe? Como você disse, ele é muito simples, muito simples, muito humilde. Ele mora na favela. Sem oportunidades, sem oportunidades. E agora ele vem para os Estados Unidos, para Vegas, sabe? Para assistir a minha luta e gostar um pouco da cidade. Então, eu acho que é uma oportunidade incrível para ele. E isso vai ser, para certeza, impossível para ele. Obrigado. Obrigado.